Na cidade de Jacinto, no Vale do Jequitinhonha, uma jura de morte de um homem enfurecido foi concretizada contra a ex-mulher. Segundo as informações, o feminicídio foi com golpes de arma branca. Para falar um pouco mais para a gente sobre esse caso, o Miguel Brás tem os detalhes. Boa noite, Miguel. Ei, Roberto, boa noite para você, boa noite a todos que estão conosco. Pois bem, este crime foi no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Jacinto, e a vítima é Fabiana Gonçalves de Souza, de 25 anos. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a mulher estava em uma rua quando o ex-companheiro dela chegou e pediu para que ela deixasse o local. Diante da negativa, os dois começaram a briga e o homem pegou uma faca e desferiu um golpe nela. Fabiana morreu no local. Após o crime, o homem fugiu. A área foi resguardada pela Polícia Militar até a chegada da Polícia Civil, que fez todos os trabalhos de perícia. O corpo de Fabiana foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Almenara. Ainda segundo a Polícia Militar, durante o rastreamento, o homem foi encontrado perto do cemitério municipal e a faca utilizada no crime localizada na casa do pai dele. Portanto, o idoso de 68 anos foi encaminhado à delegacia por haver escondido a arma do crime. E por fim, de acordo com a PM, o homem jurou que mataria a mulher. Agora, ele foi encaminhado para a delegacia civil para as providências cabíveis, Roberto.